Salve, salve família! Aqui é o Michel Mota, já vou pedindo se eu gostei e já vou contar pra vocês que um amigo do MC da Leste, super famoso, desistiu de sua carreira de funk. Então, esse amigo do nosso rei do funk que desistiu da carreira do funk é o MC Kelvinho, que fez a música Garotas Bandidas com o nosso rei do funk. Assim, essa música tem mais de 2 milhões de acessos no YouTube, né? E entre outros sucessos que ele fez, ele é muito bom, um baita MC, um baita cantor, a voz dele é muito linda e ele desistiu do funk, né, família? Faz um tempinho que ele não empaca um sucesso de vários, vários, vários milhões, né? Mas eu continuo sendo fã dele, né? E eu acho que isso é momentâneo, porque o cara tem a voz boa, canta bem, tem vários sucessos, é letrista. E o funk consciente ainda, o que mais que ele quer, né? Então, eu acho que mais, eu acho que vai dar um tempinho, né, alguns meses, ele vai voltar a cantar, porque ele é monstro, 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 e é da velha guarda, né? É o dos relíquias. Então, família, eu sei que essa notícia é triste, mas eu peço se eu gostei, tá bom? E, por favor, comendo o que acharam. Eu sou o Michel Mota e até mais!